Eu sou um bom trabalhador Trabalho muito bem Não sou de me esquivar, seu doutor Minhas mãos têm calos de alguns anos atrás Dos tempos buenos de guri Onde muito aprendi Ao lado do meu pai Coisas que nunca esqueci Trabalho é bom, bom É bom demais, mais Pra quem se entrega de corpo e alma Faz o trabalho, seu agasalho E vive em paz Trabalho é bom, bom É bom demais, mais Pra quem se entrega de corpo e alma Faz o trabalho, seu agasalho Que vive em paz Nascido num rancho bem achando, seu doutor Não tive como estudar Meu pai muito cedo se mandou Pro rancho lá do céu Chamado pelo nosso senhor Cuidei da mãe e meus irmãos, meu senhor Nem vi o tempo que passou Meus cabelo Meus cabelos tão grisalhos Não sou de quebrar galho Eu sou um trabalhador Trabalho é bom, bom É bom demais, mais Pra quem se entrega de corpo e alma Pra quem se entrega de corpo e alma Faz o trabalho, seu agasalho E vive em paz Trabalho é bom, bom Trabalho é bom, bom É bom demais, mais Trabalho é bom, bom Trabalho é bom, é bom É bom demais, mais Trabalho é bom, bom